Ele tem o próprio Caminhos Paraíba, que já dominou e trabalhou com o Dagoberto. Chance pro chute, Dagoberto! O do São Paulo! Um chute espetacular de Dagoberto! O São Paulo empata o jogo no Morumbi! Teve liberdade! Veja que só na hora do chute o Galhardo vai chegando! O chute com efeito! O salto do Felipe! A rede estufada e o jogo empatado aos 34! O Dagoberto vive o melhor ano dele no São Paulo! E tem sido uma repetição esse chute dali! Tem feito gols importantes da Dagoberto, que tirou a camisa e certamente vai ser...